Tu vives triste e amargurado, andando sozinho As duras pedras da estrada cruzam teu caminho Teus pés já se encontram feridos de tantos espinhos E não encontro um ombro amigo pra você chorar Tu vives pelas madrugadas sofrendo calado Sei que não sabe quantas vezes já foi humilhado Parece que o mundo inteiro vai se explodir É neste momento que Deus quer agir Dizendo meu filho eu estou aqui Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus Deus está dizendo eu estou aqui Bom dia povo de Deus Bom dia minhas ovelhinhas amadas, queridas Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, a sua casa Eu quero começar aqui antes da mensagem da oração da manhã Desta forte oração da manhã Pedir a você meu amado irmão, querida irmã Que você se inscreva aqui no canal Você assiste as mensagens, a programação, o culto no lar A clínica da alma Mas precisa se inscrever Porque você estando inscrito vai acontecer duas coisas Quando você se inscreve e marca o sininho Que está aí do lado Você marcando todas Todas as vezes que entrar uma mensagem no ar Você vai receber a notificação do Youtube Dizendo que estamos ao vivo no ar E você vai estar no hall Dos inscritos no canal Vai estar ajudando a obra de Deus E nós vamos levar o seu nome para Israel Para orar por você e pela sua família Nós vamos agora com a primeira caravana E temos mais duas São três caravanas Onde as caravanas Os irmãos que vão estar conosco Vão estar orando por você e pela sua família E outro pedido Por favor Compartilhe Coloque nos seus grupos Seus grupos de Whatsapp No seu Facebook No seu Twitter Aí no seu Instagram Ajude a obra do Senhor E Deus te recompensará Vamos entrar na mensagem de hoje Trazendo uma mensagem forte do coração de Deus Para o seu coração Essa mensagem vai falar sobre A nossa gratidão a Deus Aquilo que Deus quer que nós Nós façamos que agradecer a Ele Louvar o nome dEle Glorificar o nome dEle Certa vez durante o ministério de Jesus Cristo Jesus curou dez leprosos E você não é de ver que só voltou um para agradecer E sabe qual foi A palavra que Jesus disse Jesus disse Não foram dez Cadê os outros nove Então nós temos que ter um coração agradecido Para merecer de Deus A recompensa dEle Porque um coração grato Ele deve viver uma grande realidade na vida Que é agradecer a Deus E agradecer a todas as pessoas que lhe fazem o bem Porque quem conhece Quem é grato é Deus A palavra de Deus diz no Salmo 92 Nos versículos 1 e 2 Como é bom Render graças ao Senhor Cantar louvores ao seu nome Ó Altíssimo Anunciar de manhã o teu leal amor E de noite a tua fidelidade Amados, queridos do Senhor Um coração grato agrada a Deus Aqui no Salmo 103 Versículo 2 diz Bendiga ó Senhor a minha alma Não esqueça de nenhuma das suas bênçãos A palavra está dizendo Não esqueça das bênçãos que Deus Traz para as nossas vidas Não deixe de agradecer a Deus Por todas as coisas Porque a presença de Deus Ela é marcante em nossas vidas Quando você agradece Até mesmo pelos momentos difíceis vividos Senhor eu te agradeço Porque eu sei Que o Senhor vai usar essa situação Para que seu nome seja glorificado Isso vai agradar o coração de Deus Porque as lutas na minha vida Na sua vida As lutas na vida do crente Irmãos Elas são para a glória de Deus Todas as vezes que um crente entrou em batalha Deus entrou em ação Quando nós entramos nas lutas da vida Isso vai chamar a atenção de Deus Para a nossa situação E Deus com a sua misericórdia Ele vai entrar com providências Para nos socorrer Você pensa que está só Mas você não está só O Senhor nosso Deus Está sempre atento aos acontecimentos As coisas que ocorrem na minha vida E na sua vida Se você for olhar para a história bíblica Você vai ver um trágico momento Na vida de Sadrach, Mizach e Abidinego Que foi jogá-los na fornalha ardente Aquecida sete vezes mais O rei Nabucodonosor Os condenou à fornalha Porque eles não se prostraram diante dele Mas quando eles chegaram na fornalha Já estavam desatados Deus soltou eles no ar Porque Deus não deixa seus servos presos E Jesus já estava lá O quarto varão estava lá E Nabucodonosor mandou retirá-los de lá Porque viu que eles tinham um Deus forte E Nabucodonosor enalteceu a Deus Até o rei Que os havia condenado Por não ter se prostrado diante dele Elogiou o Deus deles Que o Deus deles era muito poderoso Então a única maneira de Deus ser glorificado Na minha e na sua vida Irmãos É diante dessas situações As mais difíceis Possíveis Se o crente ele tivesse Uma boa consciência Daquilo que acontece em sua vida Sabe o que ele ia fazer? Todas as vezes Que ele se deparasse Com uma situação difícil Ele iria dizer Glória a Deus Senhor glorifico o teu nome Porque eu sei que a tua mão Vai estar estendida Para me socorrer E para me livrar Dessa situação aí O crente louvaria a Deus Glorificaria a Deus Agradeceria a Deus Porque ele sabe Que o Senhor vai socorrê-lo Ah, amados queridos de Deus O nosso Deus é muito forte O nosso Deus é amoroso Ele é um Pai amoroso E quando nós estamos passando Por aqueles momentos difíceis E eu sei que eu estou falando Nessa oração da manhã Para pessoas que estão Enfrentando situações Que estão achando Meu Deus Como é difícil sair Dessa situação Mas eu quero dizer para você Que Deus vai usar Essa situação exatamente Para o nome dele Ser glorificado Não baixe a sua cabeça Não entristeça O coração de Deus Mantenha firme A sua fé Sabe por quê? Porque está escrito Em Hebreus 11 Que sem fé É impossível agradar a Deus E em Hebreus 10, 38 Deus fala assim O meu justo Quem é o justo? O salvo pelo sangue de Jesus O justificado pelo sangue de Jesus O meu justo viverá da fé E se ele recuar Não há alegria Na minha alma por ele Deus diz Eu ficarei triste Se você recuar Isso vai entristecer meu coração Então para alegrar o coração de Deus E para obter grandes vitórias na vida Mantenha-se feliz Mesmo diante das situações mais adversas E não esqueça Quando nós passamos por dificuldades O nosso Deus Ele é provocado Para nos socorrer Sabe por quê? Porque Deus diz Que a glória dele Ele não dá a ninguém Você acha que Deus Ia deixar um filho dele Uma filha dele Perecer Sendo um fiel dele Para que os outros dissessem Olha aí Olha aí Pereceu Fracassou E não saia Dos pés de Jesus A palavra de Deus Ela é forte Ela diz Que Deus ama Aqueles que o amam E que são fiéis a Ele A palavra de Deus A palavra de Deus diz Que os que amam a Deus Renovarão suas forças A palavra de Deus diz Que mesmo sendo velhos Deus renovará suas forças E caminharão como jovens Diz até que os jovens Vão se cansar Mas os que amam a Deus Não porque Deus Vai lhes dar força Para superar todos os obstáculos E momentos difíceis da vida Amado querido de Deus Amada irmã Que você pegue essa palavra E coloque no seu coração Diga para você mesmo Olha Eu tomei posse dessa palavra Essa palavra é para mim Porque eu tenho enfrentado lutas Mas tenho murmurado E Deus não gosta de murmuração Eu tenho enfrentado lutas Mas tenho reclamado muito Não, não reclame Louve e adore E deixe Deus abençoar a sua vida De uma maneira tremenda Poderosa Porque é isso que Ele quer fazer Deus quer estender a mão Poderosa dEle Sobre a sua vida Lhe dando tudo aquilo Que seu coração deseja E muito mais Do que o que você pensa Ou imagina Está recebendo essa palavra? Então vamos orar comigo Vamos pedir a Deus Um coração sábio Um coração que saiba Assimilar Que na Bíblia Sagrada Está escrito Que ninguém vai tocar em você Se Deus não permitir Que as coisas que estão acontecendo Elas estão acontecendo Com a permissão de Deus É o Senhor que está permitindo É Deus que está dizendo Que está conosco E que vai nos socorrer E que apesar das lutas Nós vamos sair dessa situação Vencedores e vencedoras Em Cristo Jesus Chegou a hora da nossa oração Chegou a hora de glorificarmos a Deus Nessa oração Chegou a hora de falar para Deus Pai Santo, Deus amado Pai querido, Deus maravilhoso Tu és o Deus de toda a terra Senhor, os céus e a terra Proclamam o teu grande poder A tua grande glória E nesta oração, meu Deus Nós queremos pedir Que o Senhor nos ensine, Deus A profetizar no vale de ossos secos Que o Senhor nos ensine A ver o teu poder, Senhor Sobre nossas vidas Que o Senhor possa socorrer Nesta manhã Todos que estão aqui nos ouvindo Teus filhos e filhas Que sabem do teu imenso poder, Deus Oh Pai querido, Deus amado Não veja as nossas fraquezas Mas veja, Deus A necessidade que nós temos, Pai Da tua presença, do teu agir Das tuas bênçãos Derramadas sobre nossas vidas Pai, nós pedimos que o Senhor Visite aos enfermos Curando de toda a enfermidade Libertando de todo o mal Senhor, quantas famílias Tenientes queridos Prisioneiros dos vícios Das drogas Do pecado Da prostituição Do adultério Da mentira Mas tu és o Deus Que liberta Tu és o Deus Que com mão forte Arranca o pecado Da vida dos teus filhos Oh Senhor, liberta Em nome de Jesus Cristo Queremos pedir também, Deus Que o Senhor abençoe Os nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos e filhas Que com tanto amor No coração, meu Pai Trazem dizmos e ofertas Para o crescimento Da tua obra Para ganharmos almas Para Jesus Cristo Abençoe e recompensa Poderosamente Cada um dos dizimistas Nossos irmãos e irmãs Que são pão da vida e distância Pai, atende as petições Daqueles que tem votos E propósitos Com a casa do Pai E abre as portas Para todos que desejam Ajudar a tua obra Tem tantos, Pai Pedindo emprego Abre as portas de emprego Tem tantos com seus comércios Com seus negócios Pedindo que o Senhor Aumente o lucro Para poder ajudar A tua obra Casa do Pai A igreja pão da vida Senhor, eu te peço No nome de Jesus Chega com providência Na vida do teu povo E ajuda, meu Pai Poderosamente Esse povo Que é santo Que ama o teu nome E que está disposto Deus a tudo Para que o Senhor Compreenda, Pai Que eles querem Estar do teu lado Na Nova Jerusalém Deus, eu quero aproveitar Também e orar Pela nossa viaja a Israel A caravana Nos passos de Jesus Que o Senhor abençoe Cada irmão Cada irmã Que vai estar conosco Nesta caravana Deus Todos Que sejam abençoados Na sua saúde Deus Que todos se sintam bem Que todos Viajem tranquilo Com o coração Cheio de alegrias Para visitar Meu Pai Os lugares Onde Jesus Operou Grandes milagres E grandes maravilhas E nós pedimos Que o Senhor Cuide da parentela De cada ente querido Da vida Dos teus filhos Que vão estar Nessa caravana Porque Pai Eles precisam Sentir paz Quando vão estar Conosco Além em Israel Abençoa Todos os teus filhos Que nós estamos Levando os nomes Para orarmos Por cada um deles Abençoa Deus Poderosamente É o que nós Te pedimos E já agradecemos Deus No nome santo De Jesus Cristo Amém Meu Pai Glórias a Deus Glórias a Deus Obrigado queridos Ai nossa ovelhinha Deus abençoe Todas as nossas Ovelhinhas queridas Deus abençoe você Meu amado irmão Minha amada irmã Inscreva-se aqui no canal Compartilhe Mande para as pessoas Tem muita gente Precisando ouvir Essa mensagem Para ser cheia Do Espírito Santo Tá bom Um beijo no coração Muito obrigado Que o Senhor Te abençoe Poderosamente No nome de Jesus Com a permissão de Deus Nos encontramos Daqui a pouquinho No culto do lar Fiquem na paz Deus abençoe a todos Em nome de Jesus O Espírito Santo